MÚSICA 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 Levantando o alumbrado na beira de um pôrredor No cabo de um soltador com a mão rodeada de calor No meu marco do estado decido me acampear Uma perdiz ressaqueada pula e me espanta o calado Por todo o este abafão, aqui na xadera já canse no para o chile Tempito de arreira e ilusão estrebaril Enquanto uma sala cura vai cantando em polegal E escutando o que o sol, pegando o picacho de alíxia por tu roxile A boca da noite te parece um sonido Vem e chate a tua picada vai ser uma cama de cara O marco do lado é perleiro e acordo de madrugada Escuto o marco pelado, acolando o banhada Eu me enriqueço e me madal, morrendo o sistema antigo Comendo feijão mexido, com outra graça e sem sal Eu me enriqueço e me madal, saque na xadera já canse no para o chile Eu me enriqueço e me enriqueço e me enriqueço E é com outra cura vai cantando em polegal E escutando o que o sol, pegando o que o sol A boca da noite te parece um sonido E me enriqueço e me abrigal E a tua picada vai cantando em polegal E me enriqueço e me enriqueço e me enriqueço Obrigado.